Em primeira mão, em primeira mão, a primeira entrevista da refém desta manhã em São Paulo. Vamos ouvir. É, mandar os policiais se afastar, né? Senão eles iam me matar. Mas eles falaram com a sua família pelo telefone, não falaram? No momento em que eu tava colocando o guarda-roupa na porta, eu estava, liguei pra minha sobrinha e eu tava segurando o guarda-roupa, sentada no chão e segurando com as minhas costas. E falando com a minha sobrinha, olha, eu tô no meio de um tiroteio. E era verdade, eles estavam atirando lá e os policiais aqui. Aí, não deu pra falar mais. Eles entraram, conseguiram entrar um deles, tomou o celular da minha mão e eu não sei mais o que aconteceu. E ela conseguiu ouvir a conversa deles com a senhora? Acho que sim. Eles chegaram a pedir pra senhora negociar com a polícia, pedir ajuda na negociação? Sim, me pediram pra que eu... Até falaram que tinha criança dentro, me mandaram dizer que tinha criança, que eu tava grávida, né? Enfim, essa loucura toda que vocês viram aí. Eles falaram claramente a senhora, que poderiam matá-la? Sim, sim, eles falavam isso comigo. Se não acontecer, a gente vai acabar, né? Avisa aí. Como é que foi pra senhora quando a senhora percebeu que eles iam se entregar? Eu, na verdade, fiquei mais tranquila, né? Por eles e por mim, porque tudo aquilo ia acabar. Eles ficaram com a arma apontada pra senhora? Olha, eu só vi, na verdade, dois rapazes que ficaram comigo no quarto. Só dois ficaram com a senhora? É, os outros estavam espalhados pela casa. Eu não imaginava que eram doze. Não, eram doze. Eles me falaram que eram doze, mas acho que tinha mais uns três por aí. Eles falavam pra senhora, tem doze homens aqui dentro? Tá aqui dentro, doze homens. Eles falaram porque eles estavam fugindo, porque eles tinham participado de uma tentativa de roubo a banco? Não, não falaram nada. Não, não falaram nada. O que que passava na cabeça da senhora? Eu nem sei, sabe, filha? Difícil dizer. Na hora, tudo que eu queria era sair daquela situação, pedir a Deus que não me deixasse acontecer nada, assim como com eles também. E quando eles falavam pra senhora que ia ficar tudo bem, que eles iam se entregar? Sim, o que estava comigo, estava meio nervoso, mas a gente estava... Ela tem que...